E lá vem o mais um mais Copia, cara, mundo Copia, cara, mundo Edit, não copia não Essa é a sequência única da cidade A verdinha furiosa de Teresina Bancadão Super Reg Gleidson, 100% horror Agora, agora Muito mais forte em Pedras A verdinha furiosa de Teresina Essa sequência só toca aqui Bancadão Super Reg Bancadão Super Reg Bancadão Super Reg 100% horror O show vem das pedras Podem até copiar Mas a sequência original começa aqui No Pancadão Super Reg Equipe Super Reg Teresina Piauí O show vem das pedras O show vem das pedras O show vem das pedras